O que é preciso para construir uma marca consistente? Quem responde essa pergunta é Daniela Bianchi, que é a diretora-geral da Interbrand no Brasil. Tudo bom, Daniela? Tudo bem, e você, Alisson? Tudo ótimo. Daniela, antes de mais nada, explica para quem não conhece como funciona o trabalho da Interbrand. A Interbrand é uma consultoria de marcas e, enfim, é uma empresa que existe já há 45 anos, uma empresa de origem londrina, que hoje tem os headquarters em Nova York, e aqui no Brasil existe há 18 anos. A gente está fazendo os oito anos esse ano. E o que a gente faz é um pouco de tudo dessa disciplina de branding, que cada dia fica mais complicada, mais complexa e, por isso, mais divertida. Então, a gente vai, desde uma análise profunda do que é aquele negócio, aquela marca com qual a gente está trabalhando, a definição de segmentação, análises qual e quantia, etc., toda a parte de posicionamento de marca, propósito, plataforma, estratégia de uma marca, o fio condutor, que depois vai ser utilizado para criar a identidade. E, talvez, uma parte não tão glamurosa do nosso trabalho, mas muito importante, a gente tem feito muito, é toda a parte de gestão de marca. Então, que é super importante. Que é muito importante, que é todo esse alinhamento dos pontos de contato, administração dos processos, dos treinamentos, das equipes, das pessoas, definição de ferramentas, para que uma marca possa se comunicar de forma consistente, dentro e fora das empresas. Então, essa questão ligada à governança de marca é cada vez mais importante e mais complexa, uma vez que a marca está na mão de muita gente, né? E, utilizando todas essas ferramentas que você acabou de citar, o que realmente uma marca precisa fazer para criar um trabalho consistente. Eu acho que a gente que trabalha com marcas, trabalha no equilíbrio entre o que as marcas são, o que elas fazem e o que elas comunicam. E eu acho que, nesse sentido, a ordem dessa equação, ela é muito importante. Não adianta nada comunicar, ter um lindo storytelling, se a marca não sabe o que ela é essencialmente, ou se ela não fez muito antes de falar. Com certeza. Então, eu acho que observar essas dimensões, ter um entendimento profundo de qual que é o propósito da marca, o que que ela... o porquê dela existir, o que que ela dá de volta para a sociedade, para o seu contexto, o que que ela oferece como um diferencial, qual é a personalidade dela, todas as questões que são relacionadas ao ser, e depois as ações que que vem dessa dessa estratégia de forma muito clara, muito objetiva, criando um impacto positivo, valoroso na sua cadeia, para por fim comunicar, acho que é a grande sacada da história. Não tem muito segredo. É só não sair falando antes de fazer também, né? E também não adianta fazer e não falar. Então, acho que é importante observar essas dimensões. É um termo aí. É, exato. E em meio a todas as transformações que a gente observa no mercado hoje, a evolução das marcas também é super importante, né? Sem dúvida. Eu acho que hoje, mais do que nunca, as marcas têm um papel fundamental na vida das pessoas, e elas estão sendo cobradas como um agente de mudança. Então, não dá para se eximir dessa responsabilidade. Eu acho que a questão da cidadania corporativa, ela é cada vez mais importante na vida das pessoas e das empresas. As pessoas estão observando qual o impacto que uma determinada empresa, uma determinada marca está gerando no seu entorno. Elas querem fazer parte dessa conversa. Elas querem participar da criação de novos produtos, de novos serviços. Querem ser ouvidas e também não querem ser incomodadas. Elas querem ser ouvidas quando elas acham que é o momento certo, da forma certa, né? Então, acho que um grande aprendizado é se antigamente uma marca se construía com uma mensagem mais unilateral, mais no sentido de construção de awareness, de identidade, como um identificador ou como um diferenciador, hoje uma marca, ela tem que se construir como algo que faz parte da vida das pessoas, que oferece uma experiência única, personalizada e de acordo com as expectativas do seu universo de consumidores. Daniela, a gente vive num momento onde as fake news impactam diretamente o consumidor. O que uma marca precisa fazer para construir confiança? As marcas estão muito preocupadas com a questão das fake news, estão todas discutindo essa questão, não, acho que é um assunto recorrente lá no escritório, justamente porque é algo que foge do controle dos gestores, né? Algo novo que todo mundo tem que aprender a lidar, que não está nos canais tradicionais, que está ainda sendo estudado enquanto a gente está vivendo. É mais complexo para a gente administrar uma marca de forma consistente, de forma legítima, que tenha um impacto relevante em todo o seu universo no mundo de hoje. Mas também é mais rico, e eu acho que por isso a gente tem a chance de criar marcas que têm um impacto mais verdadeiro, um impacto positivo no nosso entorno, mais até do que acontecia anteriormente, né? Onde a coisa era muito discursiva. E todos os anos a Interbrand apresenta o ranking das marcas mais valiosas. Isso. E vocês acabaram de apresentar o ranking global. Quais são as marcas, o top 3? As top 3 são Apple, Google e Amazon. Logo na sequência a gente tem Microsoft e Coca-Cola. Ou seja, gigantes. Gigantes, mas interessante, porque há 6 anos a Apple e o Google ocupam o primeiro lugar. Antes era a Coca-Cola, né? Então a gente pode perceber essa mudança e essa conquista de espaço das marcas da nova economia, obviamente, as marcas de tecnologia. A gente vê as marcas centenárias aí fazendo um esforço para se reinventar. Eu sou muito fã da Coca-Cola. Eu acho que eles têm uma missão muito mais complexa do que quem chegou agora, de dar um novo passo. Certamente. E eles vêm se reinventando também, né? E eles vêm se reinventando e se mantêm entre as 5 primeiras há tantos anos. E entre as marcas brasileiras? Então a gente faz o ranking aqui no Brasil desde 99. É um ranking muito menor do que o ranking global. O ranking global tem 100 marcas. O ranking brasileiro tem 25 marcas, obviamente, porque o nosso mercado é um mercado que ainda está se constituindo do seu ponto de vista de branding, né? É um ranking que tem uma característica muito peculiar. As marcas que chegaram primeiro, colocaram suas bandeiras e investiram muito nessa questão de gestão de marcas são as marcas do setor financeiro. Então a gente tem Itaú, Bradesco e Skol como primeira, segunda e terceira de 2017, né? Em 2018 a gente vai lançar o ranking agora em novembro, no meio de novembro. Então logo teremos novidades também. Opa! Legal! Vai ser muito bacana. Ele é um ranking que a gente costuma brincar, a gente tem bancos e cerveja, né? Então a gente acaba observando muito esses dois universos, investindo muito em marca, varejo também, tem se destacado bastante nos últimos anos, tal. Mas você acredita que para esse ano de 2018 o resultado não vai mudar muito? A gente, obviamente, vai ter as nuances do nosso ranking, tem, é engraçado porque marcas do mesmo setor subindo e descendo, Então a análise setorial ela existe, mas ela não pode ser um fim em si mesma. Existe sim a boa gestão de marca. Então a gente tem que olhar caso a caso, né? Mas eu acho que ele é um ranking mais de continuidade em relação ao ranking de 2017. E Daniela, para a gente finalizar, qual a sua expectativa, a expectativa da Interbrand para 2019? Olha, eu acho que 2019 vai ser um ano de muito trabalho como foi 2018. A gente, esse ano, lançou marcas incríveis, acho que tivemos a chance de trabalhar com marcas que criaram um impacto muito grande no setor em que atuam. Eu acho que tem aí um grande contingente de marcas que não são as marcas mais valiosas e também não são aquelas que estão começando, são as middle caps, são as marcas que de alguma forma estão ignorando um pouco esse contexto político-econômico e acelerando, né? São mais do que startups, são as upstarts aí da vida, que de alguma forma têm reinventado as categorias e as formas de consumir. Eu acho que o ano que vem a gente vai continuar nessa toada. Espero que a gente tenha menos momentos de paralisia, como a gente teve esse ano com as eleições e com a Copa do Mundo. Então, necessariamente, acho que vai ser um ano de maior continuidade e a gente está fechando o ano de uma forma muito forte, com muitos projetos encaminhados, por incrível que pareça. Então, eu sou otimista. Eu acho que a partir da semana que vem a gente talvez tenha uma visão um pouco melhor do futuro e eu acho que a gente vai ter muito projeto bom em 2019. Que bom. Daniela, super obrigado pela sua atenção. Obrigada a você. A gente vai continuar de olho nas novidades da Interbrand, que você já viu. Daqui a pouco a gente tem o ranking com as marcas nacionais mais valiosas do país e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, afinal, aqui a gente tem história.